Eu ia falar pra ele, olha, você pegou dinheiro emprestado comigo pra pagar chaco sem fundo e pra pagar aluguel, você pode ter até pago, mas a mil você ficou devendo. Eu ia falar, que ficou? É um crime aí, ó, morroso, né? É uma situação que... Eu vim falando do Lanço agora, Lanço, eu vou te dizer uma coisa. Eu não consegui ficar com raiva de camarão com o soco que ele me deu. Mas ele conseguiu me fazer ter nojo dele com as ofensas que ele me faz. Porque eu sei que tudo que ele fala é mentira, ele sabe que é mentira, ele sabe qual era o objetivo do grupo, que era só destorquir. O que ele falou ali de banco, de empréstimo, eu vou tirar o extrato e vou mostrar que hoje eu tenho uma dívida maior do que eu na época que eu estava com ele. Tenho meus extratos pra poder mostrar. Entendeu? Eu formei a minha loja agora, peguei 93 mil pra estar no banco no mês de maio, fui lá no extrato pra poder mostrar. Eu achei bonito, assim, a atitude de domingo, entendeu? Ali tem que ser discutido ou existar. Mas aí o que acontece? Se ele quer ficar com a última palavra e me ofendendo e eu vou ficar quieto, né? Não posso. Eu não sou galo dele. Não sou os galos dele pra riar a crista pra ele. Não pode deixar só um falar. Não pode deixar só um falar. Eu não vou. Não pode deixar só um falar. Não vou mesmo. Pode deixar só um falar. E aí, meu filho? E aí? Vamos nós. Adiante. Avante. 33% na frente. Nova pesquisa. De acordo com a pesquisa, se fosse hoje, olha, eu te falei. Carla, na época, falava em eleição de 2004, ia decidir um dia, decidiu. 2008, a gente não acreditava que ia ser mais de 100 mil votos. O que nunca aconteceu na história de São Paulo e foi. E agora, ela tem pesquisa lá, eu vi a pesquisa, 62,5% pra gente, 62,7% pra gente, conta 29,3% de Betinho, ou seja, 30% à frente. 33% agora. Era 30%, agora falamos pra 33% à frente. Se votar, tem 32 mil eleitores, né? Se você votar em 30, será? Vota em 29. 29, 28. Eu acredito que vai ficar entre 6, de 6 a 8 mil votos no Betinho. Eu acredito nisso. De 6 a 8 mil votos. Alexandre, você que espadiu o Renatinho que eu vim aqui? Ah, tá aqui. Mas ele falou não? Não. Não, não recordo, não recordo. Sendo sincero, eu lembro que ele pediu pra mim, que foi o Carlos que pediu pra poder, pra poder, ele vim, ele, ele queria, ele queria, ele acha interessante. E nós conversamos sobre respeito do PR, né? Em relação a que o ano que nós conversamos, se hoje eu sair, você sabe, né? É só fazer, né? Pelas contas que a gente fez, mesmo se você tá achando isso aí, pelas contas que a gente tá achando isso aí, pela pesquisa lá, faz uma estica. E não tem, porque tem que ser diferente. Oi? Oi? Eduardo Aureli? É, eu te ligo daqui a pouquinho aí, me aguarda que eu tô na reunião aqui, te ligo. Tchau, tchau. E pelas contas, e pelo que a gente fez lá, hoje, com outro candidato que tem, faz em torno de 3.300 votos, faz uma, hoje. Se você sair, não tá rindo. Tá doido. O que acha que vai ter quantos votos? Não sei. Ah, média mais ou menos, em cima das pesquisas, nunca vi pesquisa não? A gente veredora, ela mostra, ela foi colocando, mas não lembramos a quantidade de votos que ela colocou. A quantidade de votos que ela colocou, não tô lembrando. Eu sei que não dá, então, ele meleu 470 votos. Leleu de churrasquinho? É. Faz que não? Então piorou, vai, acreditação. 470 votos, a gente meleu de churrasquinho? Quando a gente fez as contas, botou 450 votos dele. Ele não é do BR? Então piorou a situação. Aí botaram pra mim em quanto? Não tô lembrando. Das mulheres, botou a média de cada mulher com a faixa de 30 votos. É a média. Deixa eu te falar, não acredito. Não sei ninguém. Não tá. Só conheço uma mulher de Barcelos. Quer ver um jura-si. A forte era Silvana. Né? Que a gente sabe que... É, que ela dá um... É. E como é que tá a situação? Assim, como é que... Se fala? Tá bem, não tá. Fala, se fala. Tá. Tá bom mesmo. Mas ela tá apoiando o Ronaldo, né? Foi que... Foi quem... Eles resolveram, né? É. Mas o Ronaldo, ele mesmo, que foi... Tá dito por isso aí? Você quer que tá do lado lá? Mas é que... Como o Renatinho mora aqui, fez anos lá, que é pra fora. Mas foi verdade mesmo que vocês falaram? O quê? Que foi... Que ela... Pelo... Pelo dinheiro, pelo... Foi 80 mil? Hã? Foi pelo dinheiro? Que ela foi? Ah, não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Ah, tá falando de Silvana? É. Não sei. É, gente do Bruno aqui, mas depois eu tenho, senão as fotos aí não estão lá. É. A gente vai... Alexandre. Fala pra mim. Vamos com nós. É, mas é isso aí. E aí? E aí? E aí? Você... Vendo? Você... Né? Eu falei tudo com você. Você veio aqui. Né? Mais conversão. Você falou comigo que... Era, né? Uma surpresa que você faz isso pra casa. Um desafio. Né? Você conversou tudo comigo. O que que eu te falei? Falei. Então eu não podia. Não foi? Porque tava... Né? Aquilo tratou. Tava cumprindo comigo. E agora eu tô fatiado pra caramba. Dia 10 que tratou. Hoje é dia 19. A ideia é disso. Entendeu? Então eu tô... Com as meninas aí. Tem que evitar. Tem... Você sabe como é que funciona. Você sabe como é que é candidatura de vereador. Eu te falei. Você sabe como que funciona. Eu te falei do governo. Né? Renatinha falou nada com você? Não. Né? Não. Falou do governo. Falou, né, tio? Do governo. Falou da área de esporte. Né? E você tinha conversado comigo, não foi? Você falou comigo, tio. Espaço, não foi, tio? Falou? Claro. Com certeza, não é? Você sabe com ela sobre... Eu conversou com ela sobre os espaços, os espaços, os espaços. E ela, não, tudo bem. Se for... Se for assim, eu vou... Você não tá falando tudo bem. Ela fica falando assim, eu tô falando tudo bem. E quem vai decidir é você e neto mesmo. Unir tudo bem. Agora, se você acha que sim, agora eu vou fazer com vocês. Entendeu? Ela tá dando a gente, essa economia. E eu tô sentindo que a gente vai ter a economia. Entendeu? Entendi. Então a gente não compensa só no agora, tem que precisar no futuro. Entendeu? Pra agora, a gente... Até... Como eu falo... Um negócio de... Um negócio que... Mas, o que que... Você sabe que hoje eu tô com escolhidos de futebol. Você sabe que eu tenho que fazer futebol. Você sabe que eu tenho que fazer futebol. Não, tem que escrever com um digito. Relacionar suas necessidades. Olha, tudo isso, tudo isso, tudo isso. A gente vai olhar. A gente vai poder combinar cinco, cinco, cinco. E o meu neto. O meu neto. Hoje. E o amanhã. Eu garanto comigo e o meu neto. Vamos. Municar. Graças a Deus. Hoje eu vou pro meu deixando. Faz copa a copa aí. Ontem sejam mais desesperados. O pessoal lá ficou encantado com a gente. Eu fiz com a pessoa hoje de manhã e falou. Que você fez lá e falou o meu nome com vocês. Eu sei recorde. Eu vi as pessoas lá. Mas nós não falamos nada do gerador, não. Não, eu tô falando em relação assim. Que a pessoa conversou. Aí falou. Soninha. Médicos iam fechar com Soninha. Não fechou. Soninha não ajudou a filha dela. Recorda não. Se não. Tem tanta gente. A filha tava com qual problema. Foi o quê? Foi o negócio na parede. Não tô lembrando. Às vezes. Falou com o neto e não falou comigo. Porque eu tava contato falando com a pessoa. Depois eu tava falando com a outra. Entendeu? Melé? Tá? Tá indo aí? Tá marido. Tá marido. Tá marido com medo, mas eu não vou de ir. Tá marido com medo. Muito melhor. Tá marido. É uma barata. Obrigada. Tá marido. Tá marido. Tá marido. Não tô? Tá marido? Não. Eu fiquei... Eu fiquei tão pouco chateado, eu fiquei tão pouco chateado, que, poxa, mim não sei o que é pourquoi eu gostei desse livro, e poxa, depois eu não sei o que é 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 o que é, entendeu? É, e nunca, eu nunca tive, nunca, 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 nunca conversei, Alexandre, nunca, doa, nunca nada. Olha, ele, os candidatos a dizer, Alexandre do Palácio, nem fala pra ele direito, entendeu? Entendi. Que, ele, chega e vai, eu soube que Michael Cruz também é outro, né, que faz o voroço do caralho, né, gosta de, meu Deus do céu. Alexandre, o caso é o seguinte, então, o caso, é, eu, também, assim, desisti de ser candidato, né, é isso? Ah, deixa eu ver isso, acho que a intenção, a intenção é que a gente faça, né, já vamos ter, eles são do santoês vão fazer quatro, eles fazem dois, não marcham, tipo, já tem, não marcham, mas eu acho que não passa de dois. Ou então, vai sobrar um, eu, certeza, o que é. E, 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 também, o que é assim? O amigo que teve aqui, né? Não, Rafael, eu tenho, Rafael, é, eu tenho que, a conversa é minha com você. Até, até, até. O que que acontece, o que que acontece, Rodrigo? Eu não posso me expor na minha cara, na régua, pra alguém, mas o sistema foi esse. Ela tinha, me viveu na política há mais de 20 anos, nunca teve mandato, foi candidato. Foi chefe de tributo, sistema, a importância foi feito. Agora, antes de pegar a licença, foi, é, candidato, foi, era tesoureiro da prefeitura. Nenhum momento em que ele tava rompido, ele nunca me deu informação de nada, nem eu nunca pedia a ele. Todos os professores passam por dentro, dar, os tributos, para ver se os empregos estão lá, para receber, quando se pagaram os tributos, a prefeitura, o FF, o TPU, tudo a cada... E ele tinha que ter amizade comigo, que botava o carro dele lá na beira rio, pra poder continuar sendo amigo. E eu lembro, ele não se tentava de se expor na amizade, mas eu, como não podia atendê-lo, o que que eu fiz, não? Não vou continuar com a amizade, mas vou preservar, pra evitar problemas, porque eu quero, não quero se expor, falando pra ele. E aí me ajudou a fundar social, isso vem desde, na época de atuar do Aldo Peixoto, enquanto os outros vereadores queriam apoiar o Aldo por dinheiro, eu falei, cara, não, dois mil e seis, deixa aqui, que eu sou com o Aldo Aldo. E aí Renatinho viu o meu desprendimento, e que eu, ao invés de receber dinheiro pra apoiar deputado, Renatinho procurou vários vereadores, que queriam dinheiro pra apoiar, e ainda botei na bolsa, pra apoiar o Aldo Aldo. E ele vendo esse desprendimento, eu não ganhei o dinheiro na época, mas ganhei muito mais depois, em 2008, que aí Renatinho foi o governador da minha campanha, e veio o grupo todo que apoiou o Aldo me apoiando, e aí eu dobrei praticamente a rocação. Então a gente pensa no imediatismo, no dinheiro, e se eu tivesse pensado só no dinheiro na época, eu não teria Renatinho, aquele grupo todo que apoiou o Aldo Aldo. E deu 1098 votos, 1099 votos a Aldo fazer ele, o deputado mais votado do grupo nosso, o Danilo Cheiros. Aí em 2008 fez essa coisa, aí quando mudou a legislação eleitoral, e que o político não podia mais estar, assim, na instituição filantrópica, ele foi prejudicado, 3 anos da Sociarte, deu o trabalho do cheiro, né, a coordenação da campanha. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por ele, entendeu? E eu fui, falei, já tinha buscado aqui tudo, a saber que o Silvano estava vindo, eu não te falei, eu falei que tinha gente vindo, mas não te falei quem era. Era Silvano. Inclusive, no dia que eu tive aqui, eu tinha que estar na casa dela, antes de vir pra cá. Mas aí, Entendi. Pra você desmanchando, tudo isso aí, deixa que o cara feche com ele. Quem que você viria aqui, se for o caso Rodrigo. Então, capitaliza por quem você quer. Entendeu? Já que você que é amigo dele, você que conversa com ele, e manda ele lá. Aí você manda seu amigo lá. Ah, ele falou, ela que pediu. E foi isso que eu estou me lembrando que ele não tinha o nome, ele não falou não. Foi isso que ele falou que ela pediu, e o vizinho não falou não. Não, não. Falou que pediu. Ela de comum acordo. Ela de comum acordo que eu pedi. Não, isso aí está de comum acordo. Ele teve até aqui, outra vez. Ele mora aqui no outro treino, no acordo com a doclado ali, onde tem a gente achar a filha. Ele teve até aqui, no outro final de semana também. Ele teve um... Ele teve aqui, foi na sexta, se não me engano, e ele teve no domingo. Quem não sabe, ele me legou, mas ficou muito tarde, foi longe. No domingo ele teve. Uma nota. Um papel. Tem muitas coisas. Você sabe, se você quiser falar. porque dentro de uma... Dentro de uma... Dentro de uma... Né? De uma... Coerência. Entendeu? Porque... A questão é parceria. Mas eu sei que tem que falar pra falar. Você sabe que tem alguns compromissos que eu tenho. Agora você tem que falar. O que você pode fazer? Pra poder... Hã? Eu vou falar uma coisa... Eu vou falar um pouco do pessoal. E esse... Eu vou falar um pouco. Agora... Tem um daqui. São... 22 famílias. Tem um cartão. Isso aí... É um... É um... É um... É um... 22 famílias. Você faz o quê por elas? Tá. Então... Tem que... Não, entendeu? Mas isso aí... É eu... Agora... É... Minha situação. Então... Já... Você sabe que não é de agora. Então... Vai dentro de uma coerência. Você tem que colocar... O que você fez também. O que você tem que colocar... O que é seu... E o que você tem de obrigação. Uhum. Não precisa botar nódia. Não precisa... Uhum. Olha... É isso aí... Ninguém vai... Como se qualquer pessoa tivesse escrito. Não dá isso. Mas de forma concreta. Entendeu? Pra eu ver... O que vocês podem fazer. Melhor do que tá... Tá falando. Se eu quiser, você pega... Bota ali. Eu espero. Se você quiser... Parar pra fazer. Eu pego aqui. Uma mensagem. Ou você me entrega em algum lugar. Ou eu peço... A própria Renata Santa Pérez. Pra você. Isso aí... Isso aí... Tirar da caminhada. O que eu acho. O que eu acho. Dois horas. Dois horas. Isso aí... A gente... Combinar mais tarde. É... Serginho com o Renatinho. E a gente... Eu deixo preparado. Aí eu deixo preparado. Entendeu? Com o... Com o... Como você tá pedindo. O papel. Mas... Pensa isso agora. Pensa... Pensa numa coisa... Né... Real. Sem. Uhum. E... 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 E do que você pretende pro futuro também. Eu tenho certeza que... Que a gente... Vai acabar... Chegando... Né... Ainda não me levou como é. Agora... Faz outra coisa. É... Eu venho aqui mais tarde. Arrimatinho dois vinhos. Né... Nós vamos completizar. Vai vir Né... Você vai me apresentar ele... Assim... Ou se tem possibilidade... Ele... Que... Cara eu não faço nem... Eu falei pra ele. Tanta... Entendeu assim? Que... Ela... Não... Nossa... Eu te levo no ato lá. Eu vou conversar com ele. Aí... Eu te levo conversar com ela também. Não. Isso aí... Agora. Né... E eu tão... Meio como que a gente... Vai fazer... Eu te resolvi um negócio que eu te... Eu não vou nem... Eu não vou nem atender lá mais. Não vou nem... Se a gente... Mais tarde... Como que você vai fazer? Resolveu. Como é que é que é feito? Tem que ir lá... Eu sei que ir lá... Só, né? Não... Não... Entrega uma... Uma carta de presidência. Tudo bem. Entrega. Mas como é que é feito? Eu vou procurar saber... Eu vou contar um jurídico... Eu vou olhar mesmo... Que a gente tá com muito caro. Isso é me chamando. A pessoa que quer desistir... O que que tu faz? O que tu fala? Certo, aí... Fez disso. A gente tem que entregar a carta... Ele... Desistiu do lado. É. Mas como é que vamos fazer isso? Tá. Aí o... 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 Fiz disso? Aí a gente vai... Faz como? Eu comprei pra resolver o negócio? Pra resolver. Pra resolver? É. Não, aí eu... Entendi. Como vai ser? É. Aí ele pô... Aí minha palavra... Você compriu. Não é? Você não vai fazer isso até mais nenhum. Não. Outro que o outro. Você ou você? Não. Entendeu? Entendeu? Não, aí eu te digo como vai ser. Ela não faz o que vai fazer o que vai ser. Porque é nada pra depois. Não. É lá... E lá. Não, não. Não, não. Depois não. Entendeu? Lá... Fez... O que pode acontecer é parte e até a lição. Entendeu? Vou até a lição. Depois, depois, depois. Só que é coisa que vai ser agora. Tem coisa que vai ser depois. Que não pode ser agora. E aí eu te levo no meu lado e falo com essa. E aí, sei lá. E aí, eu... Só que aí, o que que ela pediu pro Renatinho? Foi me dizer que eu que trouxe o Renatinho aqui. Entendi. Pra poder se atualizar. Então, de qualquer forma, não fui eu. Porque eu não posso. Me escuta candidato. É? Entendeu? Então, eu não vejo. Você não vejo através de mim. Você vê através de Renatinho. Entendeu? Mas eu tô. Você não vai se repender, não. Você não vai se repender, não. Porque a gente tá ali com... Tudo o que o senhor me falou, a gente vai ter, como o Renatinho é, lá, a área, lá, sabe? Você vai ter... Você vai ter... O que que acontece? Você não tá tratando só com o candidato a vereador. Tá tratando com o candidato a vereador e tem que tudo isso ter feito, o que Deus quiser. Entendeu? Entendeu? É. Então, podemos ter os dois e você vai aumentar a chance dele ter, porque ele tem a chance real de ganhar a eleição. Então, eu tenho um candidato a mim. Uhum. Entendeu? Graças a Deus, eu tô sendo muito bem recebido. Ele não tá dando conta de fazer o desejo. É isso que eu tô indicando a ele. E eu mexico com o que eu tô fazendo. Várias pessoas me perguntam pra quem quer. É incrível, cara. Graças a Deus. E aí o cara vai dizer que não tem crédito. Pô, tá infeliz da vida, depois de quatro anos. O que que minha coisa levou pra mim? Falou, Alexandre? Eu já vi, cara, que você pode fazer isso sozinho. Pô, você tem um bom relacionamento aberto com as pessoas. Eu tava quatro anos sem a Vila Esperança. Com isso que aconteceu. Fiquei conta. Depois tive uma questão de segurança. E eu chego na Vila Esperança ontem. O pessoal não conhece. Néco me conhece. Mas me abraçando, agradecendo sobre coisas do passado que eu fiz. Também lembro. Aí Néco viu o quanto a pessoa que gosta de mim. Ele teve a segurança de sair pro quinto. Porque na realidade, o pessoal aqui vê você com outros olhos diferentes de Néco. Tem Néco aqui. Néco. Tem Néco aqui não. Então, é... Você faz isso. Eu venho com ele mais tarde aqui, à noite. Porque eu já perguntei a Néco, ele vai ficar pelo quinto. Eu não tô com compromisso à noite comigo ou com você. Meu ou com você. Aí eu venho com ele aqui. Mas você já pensa em alguma coisa aí. E a gente leva e traz. Negócio rápido. Aquele dia é hoje rápido. Saí daqui, fui lá, conversei. Entendeu? Aí no outro dia ela fala lá. Manda Renatinho. Porque... Se fosse você que trouxe isso, você não podia... Você trazendo, você não pode levar pra vergonha de mim. Mas você manda ele ir, porque aí... É ele que trouxe. Então... Então fica assim. Combinado assim. Você vai ser... Vai ser feliz no nosso lado, você pode ser feliz. Mas tem uma oportunidade. Eu quero... Eu não tô... De jeito nenhum eu vou... Atacalizando alguém. E depois deixar... Ao meu alimento não. De jeito nenhum. Tá bom, meu Deus. Tá bom, meu Deus. Tá bom, meu Deus. Tá bom, meu Deus. Tá bom. Tá bom. Tá bom, meu Deus. Tá bom. Tá bom, meu Deus.